Olá, meu nome é Juliana E esse é o podcast Clássicas Sem Classe No qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas Não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas Bem como clássicos da literatura queer Tudo sem a menor classe, claro No episódio anterior, eu falei sobre uma autora vitoriana Que é hoje considerada a Jane Austen Galesa Que é a autora Rhoda Broughton E falei sobre o romance Belinda Dessa autora, publicado em 1883 Hoje, eu atravesso o Atlântico E falo da escritora brasileira oitocentista Maria Benedita Bormann Também conhecida por seu pseudônimo Délia E falo também de seus romances Aurélia, de 1883 Lésbia, de 1890 E Celeste, de 1893 Mas antes, eu faço questão de mencionar aqui Que nos estudos relativos a Maria Benedita Bormann A Adélia A maior referência é a obra da professora e pesquisadora Norma Telles Que desde os anos 80 Dedica-se a resgatar essa escritora Do limbo literário em que ela fora relegada A professora Norma escreveu sobre a autora Já em sua tese de doutorado no final dos anos 80 Bem como em diversos artigos científicos, ensaios e livros A Norma colaborou com o artigo sobre Maria Benedita Bormann No primeiro volume da antologia sobre escritoras brasileiras do século XIX Obra preciosíssima organizada pelas Aide Lupinati Musart Publicada pela editora Mulheres Esse primeiro volume foi publicado em 1999 A antologia compreende três volumes E eu mencionei a editora Mulheres No terceiro episódio da primeira temporada desse podcast A Norma também escreveu a introdução E as notas aos livros de Maria Benedita Bormann Que foram publicados pela editora Mulheres Quais são esses livros? Lésbia, que foi republicado pela editora Mulheres em 1998 Duas Irmãs, republicado em 2014 E Aurélia, republicado também em 2014 E aqui eu faço um pequeno à parte Para expressar o meu agradecimento A professora Norma Teles E a todas as professoras e pesquisadoras Ligadas à nossa saudosa editora Mulheres Bem como expressar o meu agradecimento Como leitora a todas as pesquisadoras e pesquisadores Que se dedicam hoje a essa árdua tarefa De resgate de escritoras esquecidas É uma tarefa árdua E que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece E por isso eu gostaria de ajudar ao máximo A divulgar aqui nesse podcast Esse trabalho de pesquisa de todos vocês E a divulgar e salientar a importância desse trabalho Não só para nós leitores e bibliófilos Mas para a nossa sociedade em geral Então se você ouvinte desse podcast Tem pesquisado ou conhece alguém que pesquisa Autoras que foram esquecidas Brasileiras ou não Mas de preferência brasileiras E se você quiser falar aqui no podcast E divulgar aqui a sua pesquisa Divulgar aqui essa autora Ou mesmo divulgar sua tradução Se você traduz escritoras esquecidas Ou mesmo se você quiser simplesmente Desabafar ou falar sobre o cotidiano Da pesquisa em si mesma Porque é uma pesquisa difícil Muitas vezes Especialmente hoje em dia Não se conta com auxílio financeiro Ou a bolsa é insuficiente E na maioria das vezes São escritoras Cujos livros já se perderam E o pesquisador tem que ir ali Como um verdadeiro Indiana Jones Em busca desses livros Em uma tarefa de arqueologia literária E às vezes só há um exemplar Já caindo aos pedaços Muito velho Numa biblioteca de um bibliófilo Ou então numa biblioteca perdida Aí pelo mundo Então é um cotidiano de pesquisa Que precisa ser exposto E melhor divulgado Para que as pessoas saibam Como é difícil Essa tarefa de resgate Então se você tem realizado pesquisas Nesse campo E quiser divulgar o seu trabalho A sua pesquisa A sua autora É só falar comigo Que eu ficarei muito feliz Em recebê-los aqui no podcast Que é pra isso Que esse podcast existe E especialmente nos tempos de hoje Em que a pesquisa E a universidade pública Têm sido estranguladas É necessário divulgar A importância dessa atividade De resgate dessas escritoras De resgate desses livros E em alguns casos De tradução dessas obras E a importância do conhecimento Não como um meio Ou como uma mercadoria Mas a importância do conhecimento Como um fim em si mesmo E toda a potencialidade De transformação pessoal e social Que pode derivar dessa concepção Bom, quanto à obra Da Maria Benedita Bormann Especificamente Objeto aqui desse episódio Várias pesquisadoras E pesquisadores Também têm se dedicado Hoje A analisar E resgatar Esses livros E eu vou citar Alguns aqui Além, claro Da professora Norma Teres Então temos aqui A Rita Terezinha Schmidt A Rosane Maria Dalsasso A Maria José Mota Viana Daniela Pinto Barros Eliane Campelo E Regina Félix Entre muitos outros E outras Então se tiverem interesse Em saber mais Sobre a Maria Benedita Bormann Primeiro procurem O trabalho dessas pesquisadoras Mas se quiserem saber mais Eu também vou deixar Uma lista de livros E artigos Sobre essa autora Lá na página do podcast E se você ouvinte Também escreveu Está escrevendo Vai publicar alguma coisa Algum artigo Livro, ensaio Sobre a autora Que eu não tiver Mencionado aqui Se você quiser Que eu acrescente Na lista É só me avisar Que eu adiciono A referência Lá na página Do podcast Todos os links Vocês encontram No box de descrição Desse episódio Bom E agora Feito esse aparte Um tanto apaixonado Vamos ao que Realmente interessa Que é saber Quem foi Maria Benedita Bormann Abre aspas Atribuíram-me Defeitos que eu não tinha E negaram-me As qualidades que eu possuía Morreu assim O que de mais puro Havia em mim O coração Mas a tudo Resistiu o cérebro Sempre atraído Pelo belo E galvanizado Pelo entusiasmo Impeliu-me O instinto De conservação Para as letras Apaixonei-me Pela literatura E dos destroços De mim mesma Surgiu Lésbia Criação Híbrida Filha do sarcasmo E do ceticismo Ora Convulsionada Pela gargalhada Do estrião Ora Empalidecida E sombria Com a face De Hamlet Fecha aspas Maria Benedita Bormann No romance Lésbia De 1890 Maria Benedita Bormann Foi uma Escritora Brasileira Que Assinava Suas obras Sob o Pseudônimo Delia Há poucas referências Sobre Sua vida E As datas De seu nascimento E de seu falecimento Às vezes Variam De acordo Com as fontes Que eu consultei Então Eu já Aviso aqui Que Seguirei As datas Conforme Fornecidas Pela Professora Norma Teles Lá Na Antologia Sobre Escritoras Brasileiras Do século XIX Antologia Essa Organizada Pela Zaide Lupinati Musart Publicada Pela Editora Mulheres O volume 1 É de 1999 Delia Cujo Nome De solteira Era Maria Benedita Bormann Da Câmara Lima Nasceu Em Porto Alegre Em 25 De novembro De 1853 Pouco Se sabe Sobre A educação Formal Da garota Se ela Frequentou Um colégio Ou não Mas o que Se sabe É que ela Falava Francês E inglês Pelo menos Inclusive Ela Incorporava Em seus Romances Citações Diretas E indiretas De trechos Escritos Nessas Línguas E ainda Ela sabia Desenhar Tocava Piano E cantava E ela Até menciona Música Clássica Em seus Romances Délia Era filha De um Servidor Público De classe Média E em 1863 Quando ela Tinha Dez anos A família Se mudou Para o Rio de Janeiro Para que o Pai Assumisse Um cargo Na corte A carreira De Délia Como escritora Parece ter Se iniciado Bastante Cedo Quando ela Tinha 14 Anos Ocasião Em que ela Começou A publicar Crônicas Em alguns Dos jornais Do Rio de Janeiro Jornais Como O Sorriso O País O Cruzeiro E a Gazeta Da Tarde Em 7 De dezembro De 1872 Délia Casou-se Com seu Tio Materno José Bernardino Bormann Que era Cerca de 9 anos Mais velho Do que Ela Ele era Um marechal Militar Que inclusive Havia servido Na guerra Do Paraguai E ele Continuou Ativo No serviço Militar Após o Casamento Inclusive Ele passava Longos Períodos Viajando Para cumprir As missões Militares E serviu Como secretário De guerra Do Brasil No período De 1910 A 1914 De modo Que o casal Passou muito Tempo Separado E eles Nunca Tiveram Filhos A escritora Andradina De Oliveira Na obra A Mulher Rio Grandense De 1907 Escreveu Que Délia Teria Se separado Do marido Mas Se é Que isso Ocorreu Mesmo A separação Nunca Foi Formalizada E na certidão De óbito De Délia Consta Que ela Era casada Por ocasião De seu falecimento Délia Aparentemente Teve O apoio Do marido Quanto A sua Intenção De manter Uma carreira Literária E ele Mesmo Era Um Escritor Das crônicas Ela passou Então A publicar Folhetins Românticos Contos E também Atuou Como Jornalista Nos principais Jornais Do Rio de Janeiro Da época A Inês Sabino Na obra Mulheres Ilustres Do Brasil De 1899 Afirma Que Délia Seria Seria Uma Espécie De Abre Aspas Emile Zola De Saias Fecha Aspas Na década De 1880 Délia Passou A publicar Romances Romances Com um foco Maior Na crítica De aspectos Da sociedade Carioca E E um foco Nos obstáculos A liberdade Da mulher Na época Especialmente Nos campos Profissional E sexual Délia Foi Uma das Primeiras Escritoras Brasileiras A abordar Em seus romances O tema Do desejo Feminino O tema Da separação O tema Da violência Doméstica Do suicídio E do Adultério E isso Vocês podem Imaginar Chegou A chocar Alguns Críticos Da época Eu farei Aqui Uma breve Cronologia Dos romances Publicados Em 1881 Délia Publica Madalena No jornal O Sorriso Em 1882 Ela Publica Estrelas Cadentes No Cruzeiro E no mesmo Ano Publica Estela Também No Cruzeiro Em 1883 É publicado Aurelia No Gazeta Da Tarde Em 1884 Ela Publica Uma Vítima Também Na Gazeta Da Tarde No mesmo Ano Ela publica Em livro Em volume Único Os romances Uma Vítima Duas Irmãs E Madalena Pela Tipografia Central De Evaristo Costa Em 1886 Ela Publica Angelina No País Em 1890 Ela Publica A Estátua De Neve Em Folhetim Também No País No mesmo Ano Publica Em livro O Romance Lésbia Também Pela Tipografia Central De Evaristo Rodrigues Da Costa Em 1893 Ela publica Celeste Pela editora Magalhães E Companhia E em 1894 Esse mesmo romance É também publicado Como folhetim Em A Notícia Sinal de que o romance Deve ter sido Bem Famoso E em 1895 É publicado Seu último romance My Lady Em A Notícia Délia Publicou Também Contos Diversos Em Jornais Ligados Aos Movimentos Pela Emancipação Da Mulher No Brasil No final Do século XIX Jornais Como A Família De Josefina Álvares De Azevedo E A Mensageira De Prisciliana Duarte Para os quais Também Colaborou A escritora Júlia Lopes De Almeida Que foi Objeto Do quarto Episódio Da primeira Temporada Do nosso Podcast Segundo A professora Norma Telles A obra De Délia É considerada Naturalista E ao lado Da escritora Carmen Dolores Pseudônimo De Emília Moncorvo Bandeira De Melo Délia Está Entre As duas Mulheres Representantes Do movimento Naturalista No país Quanto As referências Literárias De Délia Ela cita Uma Miríade De escritores Em suas obras Especialmente Escritores Franceses Mas também Muitos Escritores Alemães Entre as Escritoras Que ela cita Estão A Madame Destal Nome Pelo qual Era conhecida Germaine Destal Escritora Francesa E George Sand E sobre Essa última A Bormann Escreveu Que Sand Demonstrou Abre aspas O quanto Pode O gênio Em peito Feminino Fecha Aspas A professora Norma Telles Também Aponta Para uma Matriz De significados Contida Na adoção Do pseudônimo Délia Por Maria Benedita Bormann Délia É um Epíteto Da deusa Grega Artemis Nascida Delos Ela é a deusa Ligada A caça A vida Selvagem A natureza Indomada A solidão E a Virgindade E é a deusa Correspondente A Diana Na mitologia Romana Délia Também É personagem Do primeiro Livro Do poeta Latino Álbio Tíbulo Délia Teria sido Seu primeiro Amor Uma mulher Então Casada Com um Marido Ausente No serviço Militar E Ela teria Tido Diversos Amantes Além do Tíbulo Fato é Que o marido De Maria Benedita Bormann Também Estava Frequentemente Ausente No serviço Militar E O pseudônimo Délia Provavelmente Também Se refere A esse Fato A professora Norma Telles Menciona Ainda Que Ao apontar Para a Antiguidade Clássica E para o Conhecimento Dos clássicos O pseudônimo Marca Uma ruptura Com A concepção Segundo A qual A educação Das mulheres Era Vedado O conhecimento Dos clássicos O conhecimento Das línguas Clássicas E o conhecimento Da antiguidade E era vedada As mulheres A educação Das mulheres O acesso Ao Que se Concebia Então Como educação Erudita Na própria Escolha Do pseudônimo Então Adélia Já quebra Com essa Concepção Ao tomar Para si Esse conhecimento Como escritora E ela E ela Mostra Então A que Veio E revela Uma predileção Por nomes De mulheres Que desempenharam Um papel Importante Nas narrativas Clássicas Ela busca Uma genealogia Feminina E a adoção Do pseudônimo Marca também Uma ruptura Com o padrão Da mulher Submissa Ao apontar Para Essas Personagens Importantes Especialmente Para uma Personagem Latina Délia Que vivia Com uma Certa Autonomia E que mantinha Vários amantes O pseudônimo Por se tratar De um nome Romano Também Seria A manifestação De uma Opção Política Porque Que nas décadas Que precederam A república Os nomes Romanos Eram adotados Para sinalizar Um apoio A causa Republicana Interessante Né? Adélia Faleceu Em decorrência De uma Úlcera No estômago Faleceu Na casa De seus pais No Rio de Janeiro Na rua Do resém De número 48 Aparentemente Esse sobrado Ainda existe E ela faleceu No dia 23 de julho De 1895 Aos 41 Anos Sua obra Permaneceu Esquecida Até Meados Dos anos 80 Quando começou Então A ser Resgatada As obras De Maria Benedita Bormann Apresentam Temas polêmicos Que eram vistos Como Inapropriados Principalmente Quando Abordados Por uma mulher Naquela época Como eu Mencionei aqui Os temas Incluem Divórcio Suicídio Abuso Doméstico As deficiências Da educação Fornecida As meninas Especialmente A ausência De educação Sexual Para meninas A hipocrisia Por detrás Da instituição Do matrimônio Tal como Regulada Naquela época E concebida Naquela época E o tema Do desejo Feminino As protagonistas São Geralmente Mulheres Intelectualmente Ativas Que são Boas Estudantes Ou que gostam De ler Que gostam De escrever Que gostam De tocar Música E Que tem Também Um conhecimento De línguas Estrangeiras E algumas Das personagens Também viajam Para a Europa Para aprender São fascinadas Pela arte Pela arquitetura Pela música E claro Pela literatura E os livros De Délia Se voltam Para as tentativas Feitas Por essas personagens Para superar Os limites Profissionais Educacionais E mesmo Sexuais A elas Impostos Pela sociedade Da época Da época E a literatura A leitura A escrita Os estudos A literatura É representada Em geral Como a forma Pela qual Essas personagens Buscam Escapar Dos papéis Sociais Limitados Elas Só podiam ser Ou esposas E mães Ou solteronas Então Dos papéis Limitados Que Lhes são Impostos Pela sociedade Da época A Aurélia É o terceiro Romance De Délia E foi Publicado Em forma De folhetim No periódico Gazeta da Tarde Entre 5 de novembro E 17 de dezembro De 1883 A obra Foi republicada Em 2014 Pela saudosa Editora Mulheres Com introdução E notas Da pesquisadora Norma Telles No momento Em que a história Do livro Começa Nós temos ali A mãe Da protagonista A protagonista É a Aurélia Do título A mãe Se chama Luísa Então a mãe Da protagonista Está em seu leito De morte E convoca A presença Do marido Pede que ele Faça companhia A filha E Luísa Também pede A Aurélia A filha Que ela Eduque Seu irmão Caçula Raul Que na ocasião Que na ocasião Conta com Apenas Dois anos Emocionada A Aurélia Pede perdão A mãe E nós Estamos ali Mais ou menos Nesse quarto Acompanhando Essa cena Sem saber Por que A Aurélia Pede perdão E nem por que Luísa Está ali Morrendo Em seguida A narrativa Dá um salto No tempo E nós vamos Descobrir Então O que aconteceu Até aquele momento Naquele quarto E o que levou A morte De Luísa Nós vamos Descobrir Como era a vida Ali da Luísa E do marido Que se chamava Joaquim Era um advogado Eles eram Um casal Afetuoso Tiveram A filha Aurélia E Embora não fossem Ricos Eles se dedicavam Com todo esmero A educação De Aurélia Aos 15 anos A menina Debutou Como Acontecia Na época E foi Então Apresentada A sociedade Foi cortejada Por muitos Pretendentes Mas Acabou Por se apaixonar Pelo homem Errado Gustavo Alvim É o nome Desse homem Um homem Ambicioso E Um tanto Moralmente Desregrado A Aurélia Menina Ingênua Completamente Ignorante Quanto aos Fatos da vida Como se diz Deixa-se seduzir Por Gustavo E Fica Grávida Desesperada Ela Revela O fato Ao Mancebo Durante um baile E Gustavo A trata Com o maior Desprezo E se Recusa A Se casar Com ela Pelo fato De Aurélia Não ser Rica A Aurélia Então Cada vez Mais triste Desesperada Busca A ajuda Da mãe E confessa A Luísa Que ela está Grávida E que foi Abandonada Pelo pai Da criança Luísa Prontamente Acolhe A filha Diz que Não seria Uma mãe Verdadeira Se não Fizesse E Então Abre A garota Duas Alternativas A primeira Opção Seria Que elas Pedissem Ao pai Da Aurélia Que Obrigasse O Gustavo A assumir A criança E A segunda Opção Seria Montar Uma verdadeira Farsa Para que A Luísa Assumisse A maternidade Do neto A Luísa Fingisse Que estava Grávida E Ela fingisse Que ela Que era A mãe Da criança A Aurélia Mesmo ainda Apaixonada Pelo Gustavo Está Decidida A não Voltar Com ele Está Decidida A esmagar Esse sentimento E a não Se casar Com Gustavo Mesmo Que isso Lhe custe A honra E lhe Traga O desprezo Da sociedade Em um determinado Trecho Ela diz Abre aspas Não Não Nunca Prefiro A vergonha O desprezo Universal Tudo A unir-me Ao ente Que renegou Meu filho Que despedaçou Minha vida Por quê? Por que não tenho Dinheiro? Não Minha mãe Nunca Fecha aspas Bom Está montado O palco Para um Enredo Novelesco De primeira Qualidade Que também Inclui Entre outros Elementos Uma Personagem Invejosa E maledicente Duas Amigas Apaixonadas Pelo mesmo Homem Uma Personagem Que decide Se separar Do marido E ter Um casamento Apenas De fachada Mas sem Contato Físico E O livro Tem também Um amor Incestuoso E até Uma Cortesã Que tenta Seduzir O bom Mocinho Da história Eu achei Interessante O fato De que O romance É contado De maneira Não linear Então nós Começamos Com a Morte Da Luísa Depois Damos um Salto A passado Para saber O que aconteceu Até ali Depois nós Voltamos Para o Momento Posterior A morte Da Luísa E Finalmente Damos mais Um salto Ao futuro Então é uma Estrutura De vai E volta De saltos No tempo O que É semelhante Essa técnica Também Era usada Pela Júlia Lopes De Almeida E pela Carmen Dolores Duas escritoras Contemporâneas Da Maria Benedita Borma O nome Da personagem Desse livro Aurelia Também Pode Talvez Nos remeter A outra Famosa Aurelia Da literatura Brasileira Qual é Essa Aurelia É A personagem Aurelia Camargo Da obra Senhora De José De Alencar Livro De 1875 Anterior Ao livro De Maria Benedita Borma Não se Sabe Se o romance De Borma Teria sido Uma resposta A José De Alencar Mas Fato é Que há Um certo Paralelismo Entre as Duas histórias Ambas Aurelias Eram Inicialmente Moças Que não Eram ricas E que se Apaixonam E são Seduzidas Na juventude Mas Há uma Diferença Fundamental Na forma Como Essas Protagonistas Decidem Lidar Com Essa Situação E A forma Como a História Vai Se desenrolar Enquanto Alencar Coloca O foco Na Vingança Borma Coloca O foco No Desprezo E Em uma Certa Forma De Redenção Outro Aspecto Interessante Do livro Para mim É A crítica Da autora A forma Como o casamento Era tratado Como um negócio E um negócio Conduzido Pelos homens Eles tinham Aí a cartada Final E a forma Também Como a autora Tenta Representar A tensão Que havia Entre o dever Moral E os preconceitos Sociais E como as mulheres Da época Tentavam Então Negociar Essa tensão E por fim Eu gostei Da forma Como a autora Aponta Para a Cumplicidade Entre as mulheres Do livro Seja entre Mãe e filha Seja entre Duas amigas Essa Cumplicidade Como Meio De elas Superarem Os limites A que estavam Socialmente Sujeita Abre aspas Fama e glória Insaciáveis Messalinas Afaguem a outros Como me afagaram A mim Fecha aspas Maria Maria Benedita Bormann No romance Lésbia De 1890 Lésbia É o Quinto romance De Maria Benedita Bormann Publicado Em livro Em 1890 A obra Foi republicada Em 1998 Pela editora Mulheres Com introdução E notas Da pesquisadora Norma Telles O livro Acompanha A formação De uma Escritora E acompanha A busca Da personagem A lésbia Do título Por reconhecimento Por independência Financeira E também Por realização Amorosa O título Do livro Lésbia Talvez Leve Algumas Pessoas Alguns leitores Contemporâneos A pensarem Que se trate De um romance Queer Ou que a personagem Seria andrógina Ou lésbica Mas Não Sinto Desapontá-los Mas Infelizmente Esse não é o caso Nessa história Não é um romance Queer A personagem Não é andrógina É interessante Notar Como esse título Lésbia Cria expectativas Diferentes No leitor Contemporâneo Diferentes Das expectativas Criadas No leitor Da época Em que o livro Foi publicado Que era um leitor Talvez Mais próximo Das referências Da literatura Clássica Porque Lésbia É o Pseudônimo Que a protagonista Do romance Da Maria Benedita Bormann Vai adotar Ao começar A publicar Livros E é Uma referência Ao Pseudônimo Literário Usado Pelo Poeta Romano Catulo Para se Referir A sua Amante Em seus Poemas Então O que A personagem Do livro Faz Ao adotar O pseudônimo Lésbia É apontar Para essa Genealogia Feminina Que ela vai Buscar Na literatura Durante um tempo Principalmente No século XIX Era comum Se referir A escritoras Como A safo De algum Lugar Temos a Safo Italiana A safo Inglesa A safo Portuguesa Só tinha Safo Para todo Lado Então É uma Referência Ao fato De a Personagem Ser Escritora E não Ao fato De a Personagem Ser Lésbica O romance De Bormann Se passa No Rio De Janeiro Do final Do século XIX E nós Seguimos A protagonista Arabela Também Chamada De Bela Que No futuro Vai adotar O pseudônimo De lésbia Bela Ou Arabela Era filha Única De um casal De classe média E debutou Na sociedade Logo após Se formar No colégio Aos 15 Anos Aí Uma situação Também Já tratada No livro Aurélia A educação Formal Das meninas Acabava Aos 15 Anos E a partir De então Elas se Dedicavam A encontrar Um marido Bonita E inteligente Não faltaram Pretendentes Para a nossa Arabela Mas A garota Como só E acontecer Com as Protagonistas De Maria Benedita Borma A garota Se apaixonou Por um homem De moral Duvidosa E aí Mesmo Contra A vontade Dos pais Ela decidiu Se casar Com esse homem Poucos dias Após O casamento Ela já Se arrepende E aí Vou citar Um trecho Do livro Abre aspas Tornara-se-lhe Odiosa A casa Onde Onde Penetrar A palpitante De emoção E coroada De flores De laranjeira Fora Ali Que a ilusão Desaparecera Para sempre Deixando-a Ferida E Aniquilada Era Era ali Onde Tudo Lhe Recordava O Desmoronamento De sua Vida Fecha Aspas O marido Se revela Então Um homem Ciumento Grosseiro E pior Um homem Que Constantemente Está Perpetrando Uma espécie De abuso Psicológico Contra A esposa Contra A Arabela Ele Sempre A ridiculariza Em público Porque no fundo Ele não admite Que ela é mais inteligente Mais culta Que ele Ele não admite A superioridade Intelectual De uma Mulher E Inicialmente Arabela Se refugia Nos estudos Na leitura Como forma De se proteger Contra Essa decepção Essa desilusão Amorosa E ela Se tranca Então Volta Para a casa Dos pais Vai morar Lá Com o marido E se tranca Dentro de casa Sentindo-se Aprisionada A esse Casamento Aprisionada A esse Destino E a essa Vida de aparências Um dia Porém Ela descobre Que o marido Espalhara Boatos Contra Ela E aí Ela percebe Poxa Eu estou vivendo Essa vida De aparências Para fingir Que nosso Casamento É bom E ele está lá Falando que nosso Casamento É horrível Que eu sou Uma megeria Por que eu tenho Que continuar Vivendo essa Vida Então E aí Essa é realmente A gota d'água Na situação Vou ler um trecho Do livro Abre aspas Até hoje Tudo suportei Estupidamente Por vãos Preconceitos Mas Já que tiveram E tem A indignidade De me acusar Acabou-se É inútil O meu sacrifício Saibam Todos Que fui Desgraçadíssima E que Doravante Não O quero Ser Fecha aspas Arabella Então expulsa O marido Da casa Dos pais Rompe O casamento E Passa A viver Abertamente Como Uma mulher Separada E ela É inclusive Apoiada Pela Família Nessa decisão Um elemento Importante Da história Após a Separação Arabella Bela Volta A frequentar Festas E bailes Se joga Na vida E Sem se importar Muito Com o que A sociedade Acha Do fato De que Ela é uma Mulher Separada Frequentando Bailes Sem a Companhia Do marido E Num desses Bailes Ela acaba Por se Apaixonar Por um Rapaz Que Infelizmente É outro Homem De moral Duvidosa O rapaz É um Bacharel Em direito Muitos Dos personagens Da Bormann São bachareis Em direito Ele se chama Sérgio de Abreu E Ele tem Uma Predileção Especial Por conquistar Donzelas E depois Abandoná-las É o Verdadeiro Conquistador Barato Um homem Medíocre Que vive Das aparências Que o seu Título De bacharel Lhe Confere Bela Porém Inicia Um relacionamento Com esse Cara E Desconsiderando Também A opinião Da família Que era Contra Mas Logo Ela descobre Que Esse Cara Era Infiel E Que ele Passava O tempo Todo Em Farras E Orgias Diversas Bela Bela Vocês já podem Aí Imaginar Sofre Mais Um Baque Mais Uma Decepção Amorosa Mas Ela Não Se Deixa Abater Facilmente E E como Forma De Tentar Se Recuperar Ela Começa A Escrever Inicialmente Sobre Suas Experiências E Suas Desilusões E por Meio Da leitura E da Escrita Ela Não Apenas Se Recupera Como Também Publica Seu Primeiro Romance Em Um Periódico Já Sob O Pseudônimo Lésbia E aí Eu vou Citar Um Trecho Abre Aspas Pertencia Ela A Essa Raça Tudesca Sempre Pertinaz Paciente Laboriosa Para Quem Os Reveses E As Dificuldades Em Vez De Desanimar Servem De Força E Incentivo Fecha Aspas Essa Era a Natureza Da Bela Ela Sempre Vai Cair E Se Reerguer Na História Até Sua Queda Final Bom A partir Daí Bela Nunca Mais Para De Escrever Seus Folhetins Se Tornam Um Sucesso Mas Nem Tudo São Flores Na Vida Dessa Protagonista Como Mulher Que Se Atreve A Escrever E A Publicar A Lésbia Passa A Ser Alvo De Preconceitos E De Fofocas E Vai Perdendo Uma A Uma Todas As Ilusões Que Ela Tinha Sobre As Pessoas E Sobre A Sociedade Em Certo Momento A Personagem Afirma Que Ela Abre Aspas Tem Contra Si Primeiramente As Próprias Mulheres Movidas Pela Inveja Pelo Ciúme Ou Por Qualquer Mesquinharia E Depois Todos Os Homens Mordidos Pelo Despeito E Indignados Com Direito De Supremacia Criado Para Seu Exclusivo Proveito Fecha Aspas Veja Aí Já A Crítica De Borman Ao Machismo Estrutural Da Época Como Sempre Bela Não Se Deixa Abalar Pelos Dissabores Ela Simplesmente Processa Esses Dissabores E Os Transforma Em Ficção Em Livros E Ela Responde As Críticas Aos Seus Livros Dizendo Que Abre Aspas Os Paladares Estragados Rejeitam As Mais Finas Iguarias Fecha Aspas E Mais Tarde Ela Diz Que A Crítica As Mulheres Escritoras É A Opinião De Alguns Cérebros Resistentes E Incapazes De Vertigem Fecha Aspas Veja aí Mais uma Crítica De Borman Ao Machismo Estrutural Da Época Nessa Nessa Mesma Época Nesse Mesmo Período Da Vida De Lésbia O Marido Dela Morre Eles Estavam Separados Mas Continuavam Civilmente Casados O Marido Morre Ela Se Vê Viúva E Tem Finalmente A Liberdade De Se Casar Novamente Não Só Isso Nesse Mesmo Período Por um Golpe De Sorte A Bela Adquire Uma Quantia Enorme De Dinheiro Que A Proporciona Uma Independência Financeira Então A Personagem Tem Ao Mesmo Tempo A Liberdade Para Se Casar Novamente E A Independência Para Escolher Não Fazê-lo Duas Características Muito Raras Para Uma Mulher Da Época Que A Autora Confere A Sua Personagem Ela Confere Então A Personagem A Liberdade De Escolha Com O Dinheiro Arabella Compra Um Palacete Para Si E Para Seus Pais No Qual Ela Finalmente Tem Um Escritório Próprio Onde Ela Pode Se Dedicar A Escrita De Seus Romances Ela Tem Um Quarto Todo Seu Um Teto Todo Seu Com A Notícia Desse Dinheiro Porém Logo Aparecem Os Oportunistas De Plantão Todas Aquelas Pessoas Que Antes Não Queriam Saber De Bela Que A Desprezaram Porque Ela Era Uma Escritora Porque Ela Era Uma Mulher Separada De Repente Essas Pessoas Aparecem De Novo Na Vida De Bela E Em Se Tratando De Uma Mulher Jovem Viúva E Agora Rica Logo Aparecem Os Famosos Caçadotes Mas Lésbia Já Teve Aí A Sua Dose De Relacionamentos Falidos De Desilusões Amorosas E Tudo Que Ela Quer É Permanecer Solteira Sozinha Não Quer Saber De Casamento E Muito Menos Casamento Com Homem Caçadotes Há até Uma cena Engraçada Em que Um Barão Visconde Propõe Um casamento A Arabela Dizendo Que o casamento Com o casamento Ela Que já tinha Inteligência Graça E beleza Seria Finalmente Coroada Com a única Coisa Que lhe faltava Que era um título De nobreza Gente Essa cena Vai ficar Para a história Como um dos Piores Pedidos De casamento Da literatura Não tem jeito E a lésbia Que é a lésbia Solta uma Gargalhada Na cara Do barão Visconde E Debocha Do pedido De casamento E aí ela diz Vou ler aqui o trecho Abre aspas Pra mim Só há Uma nobreza A do talento E essa É tão forte Tão alheia A evolução social Tão subjetiva Que não tem a recear Revoluções Nem confisco de bens Nem carece De ascendência Nem de posteridade O homem que eu Desposasse Desde que não Tivesse Engenho Igual ao meu Seria Unicamente Conhecido Como marido De lésbia O que ainda Assim Constitui Uma Prerrogativa Que não Será Concedida A qualquer um Fecha aspas Ela está dizendo Acorda meu filho Coloque-se No seu lugar Aqui Não é qualquer um Que vai casar Com lésbia Não E em meio A essa Corja De caça Níqueis A Bela Acaba Por conhecer A exceção Que é Um homem De valor Um poeta Um erudito E ao mesmo tempo Um homem Super modesto E um homem De caráter Ilibado Um Abre aspas Vou citar novamente O trecho Que o trecho Que o descreve Um grande poeta Grande coração Excessiva sensibilidade Trabalhada Pelo contundente Atrito Do mundo No desencantado Comércio Dos homens Dispondo também De amenotrato E de variada E atraente Conversação Fecha aspas Eu também quero esse cara Esse é o personagem Perfeito Bom Os dois Bela E esse personagem Tem aí uma profunda Afinidade Intelectual E passam a ser Companheiros Mas Nunca se casam Eles moram Em casas Separadas Mas esse homem Esse personagem Tem acesso Liberado A casa Da lésbia E é o único Que tem acesso Liberado Ao escritório Em que ela Escreve Seus romances Vou citar mais Um trecho Do livro Abre aspas E aos poucos Transformou-se O amor Que lhe inspirara Em uma dessas Afeições Poderosas Revestidas De gratidão De força De hábito De real Estima Que sóem Resistir Ao tempo A intimidade A intimidade E a todas As vicissitudes Humanas Fecha aspas A imagem Do amor Ideal E lésbico E lésbica Passa Então A chamar Esse homem De catulo E aí Fica explicado O título Do livro Ela era A lésbia Do catulo Em referência Ao poeta Latino Vou citar mais Um trecho do livro Em que isso Fica expresso Abre aspas Serei a tua Lésbia E tu serás O meu Catulo Trabalharemos Juntos Completar-nos Emos E os deuses Nos invejarão Fecha aspas Os dois Passam Uma longa Temporada Na Europa Juntos Mais uma vez Eles não estão Casados Mas Logo após Retornar Ao Rio de Janeiro Dessa viagem Longa Lésbia Se apaixona Por um garoto 20 anos Mais novo E está Traçado aí O conflito Principal Em que a Personagem Vai se Encontrar O conflito Entre Afinidade Intelectual E paixão Entre Dever E vontade E atenção Entre Conhecimento E desejo A personagem De lésbia É marcada Por essa Tensão Entre opostos Ela nunca Se reduz A um só Dos polos Opostos Ela nunca É só O anjo Dentro De casa Ela nunca É só A cortesã A mulher Que é O oposto Do anjo Doméstico Não Ela é Ela está No foco Dessa tensão Entre os dois Polos E ela Chega A dizer Em um momento Que é Uma mulher Dividida Abre aspas É Uma É a escritora Outra A mulher Em mim Essas duas Entidades Estão Quase Sempre Em oposição Fecha Aspas O livro É também Bastante Novelesco Tal como O livro Aurelia Mas o estilo De escrita É um pouco Diferente O livro Aurelia É um livro Mais movimentado Mais levado Pelo enredo E também Mais cheio De diálogos E o livro Lésbia É um livro Mais repleto De citações E é um livro Que parece Mais amargo Um livro Mais Desiludido Até um tanto Raivoso Às vezes O leitor Contemporâneo Talvez Encontre Uma certa Dificuldade Tanto com Lésbia Quanto Com Aurelia Ou mesmo O livro Que eu vou falar Em seguida Celeste Que é a dificuldade Com o fato De que o texto De Bormann É Repleto De Citações A diversas Obras Principalmente Em lésbia E o fato De que a escrita De Bormann Ela é marcada Por volteios Ela é repleta De adjetivos De advérbios De pontos De exclamação E de um vocabulário Que não se usa mais Então O leitor contemporâneo Que talvez não está Acostumado A ler livros Do século XIX Pode sentir Uma certa Dificuldade Ou mesmo Até um certo Enfado E talvez O leitor contemporâneo Encontre A maior Dificuldade Nesse romance Específico No fato De que a protagonista Lésbia Não é A típica garota Doce E meiga Não Ela é amarga Ela é ferina Ela é orgulhosa Ela não está nem aí Se você Leitor Vai gostar Dela Ou não O que eu mais gostei No livro Foi a forma Como Borman Aborda Até com uma certa Raiva E com um certo Desprezo As dificuldades Enfrentadas Por mulheres Que decidiam Ser escritoras No Brasil Daquele tempo E principalmente A intolerância Contra as mulheres Artistas Ou mesmo Contra as mulheres Instruídas As mulheres Que gostavam De ler Que gostavam De estudar E que demonstravam Às vezes Maior conhecimento Que os homens Em determinados Tópicos E eram tratadas Então como Anomalias Ou mesmo Como mulheres Moralmente Inferiores O fato De uma mulher Sentir orgulho Do próprio Conhecimento Era interpretado Aí como Pedantismo Coisa Que não Era feita No caso De um Homem Orgulhoso De seus Próprios Conhecimentos De suas Próprias Capacidades Então a mulher Tem que se mostrar Sempre calada Passiva E humilde E tem que fingir Que não sabe Do que se trata Uma determinada Conversação Um determinado Tema A autora Também Critica A tendência Do meio Cultural Da época A considerar De menor Qualidade Tudo Que era Nacional Então havia Uma tendência A aceitar Que uma mulher Fosse escritora Apenas quando Ela era Estrangeira Se é uma George Sant Ok Mas se é uma Brasileira Não Aqui no nosso Quintal Não Então a Bormann Critica Isso também Outro Tema Abordado Pela Autora Nesse livro É o tema Do suicídio Tem também O tema O conflito Da traição O tema Do amor De uma mulher Mais velha Por um Homem Jovem O tema Do casamento Como Relação De poder Entre os Gêneros Que já era Um tema Abordado Em Aurélia E que aqui Vai ficar Bastante Claro É uma tecla Na qual Ela sempre Bate O tema Da importância Da independência Financeira Da mulher Principalmente Quando Essa Independência Não é Mediada Por uma Figura Masculina Como no caso Da lésbia Que por um Golpe de sorte Adquire Essa independência Sem depender De nenhum Homem Então vocês Podem ver Que são temas Bastante Tabu Naquela época E ela vai Mistura Pega todos Esses temas E trata Todos Os aborda Em um só livro Talvez Talvez Seja Interessante Comparar Ainda que de forma Um pouco Um tanto Tênue Mas comparar O romance Lésbia De Bormann De 1890 Com o romance Lucila De José de Alencar De 1862 É uma relação É uma relação Mais tênue Do que Os romances A Aurélia E Senhora Que podem ser Comparados De uma forma Acho Mais Mais interessante Mas mesmo assim Acho que dá Para comparar Lésbia E Lucila Lucila E uma personagem Purificada Pelo amor Mas que tem Um final Trágico Lésbia Também terá Um final Trágico Mas Diferentemente De Lucila É Um final Decorrente De sua própria Vontade De sua própria Escolha Como se Lésbia Estivesse A tratar De si mesma Como Como se ela fosse Uma personagem De si mesma Uma personagem De seus próprios Romances E diferentemente De Lucila Lésbia Não despreza A si mesma Ela aceita tudo O lado ruim E o lado bom E a decisão Que ela toma É ao contrário Uma afirmação De si mesma Uma afirmação Dos seus valores Sobre a porta Do escritório De lésbia Lá no palacete Dela Havia uma inscrição Em latim Que significa Não morrerei De todo E esse é o trecho De um verso Da sétima ode De Horácio E o verso inteiro É Não morrerei De todo Uma parte De mim Evitará Libetina Que era A deusa romana Da morte Na obra Lésbia Nós Acompanhamos Bela Arabella Enquanto Ela morre Pouco A pouco Ao perder Cada uma De suas Ilusões Uma a uma Mas Tal como Na inscrição De Horácio Ela não morre De todo Parte de si Se torna Imortal Por meio De seus livros E nesse Sabino Na obra Que eu já citei Mulheres Ilustres Do Brasil De 1899 Afirma Que lésbia Nesse livro Lésbia Bormann Abre aspas Fez a sua Autobiografia Dando a conhecer As amarguras Que estraçalhavam-lhe As ilusões Prestes A caírem De tudo Fecha aspas Abre aspas O que eu Sobretudo Desejo É nunca Depender Dos miseráveis Que Desfrutarem É um orgulho Tolo Talvez Mas Entranhado Custar-me Ia Tanto Quanto Uma humilhação Dever Algum Favor A entes Que se tem Mostrado Em geral Tão Vis E desprezíveis Fecha aspas Maria Benedita Bormann No romance Celeste De 1893 Celeste É o Sétimo Romance De Délia Publicado Como Livro Em 1893 E no Ano Seguinte 1894 Foi Publicado Novamente Dessa vez Em formato De folhetim No periódico A notícia A obra Foi Republicada Em 1988 Pela editora Presença Com a introdução Da pesquisadora Nancy E.G.A.T. O romance O romance Também Usa A mesma Técnica De narrativa Não Linear De que A autora Havia Feito Uso Em Aurelia De 1883 E que Também Nós Observamos Na Júlia Lopes De Almeida E na Carmen Dolores E a História Começa Em uma Cena Em que A protagonista Celeste Está No quarto Com Seu Marido Arthur Eles Já Estão Casados Há cerca De Quatro Anos Mais ou Menos E o Casamento Está Indo Por Água Abaixo O Arthur É um Homem Muito Ciumento Violento A Ponto De Chegar Ficar Cego De Ciúmes E Nessa Cena Inicial No Quarto Do Casal Arthur Está Novamente Possesso Duvidando Da Honestidade Da Esposa A Discussão Escala A Níveis Cada Vez Mais Violentos E O Arthur Então Ameaça Bater Em Celeste Essa É Então A Gota D' Água Para A Protagonista Ela Já Está Exausta Desse Comportamento Desse Abuso Dessa Violência Dessa Desconfiança Do Marido E Quando A Violência Dele Realmente Ultrapassa Os Limites Ela Decide Se Separar Celeste Volta Então Para Casa Da Mãe E A História Dá Um Salto Ao Passado Para Narrar A Vida De Celeste Até Aquele Momento Nós Então Acompanhamos A Protagonista Desde Criança Até Seu Casamento Com Arthur A Celeste É Filha De Um Casal Que Também Vive Em Uma Relação Marcada Por Abuso Doméstico A Mãe De Celeste Cândida Reis Sofre Constantes Agressões Do Marido Venâncio De Lima E Desde Muito Pequena Nossa Celeste Presencia Essas Cenas De Violência O Venâncio Por Sua Vez Também Vem De Uma Família Desfuncional Também Se Acostumara A Ver O Pai Maltratando A Mãe Vou Citar Um Trecho Do Livro Aqui Abre Aspas Pobre Criatura De Acanhado Alcance Vítima Consciente E Resignada Diante De Cuja Passividade Insensivelmente O Filho Considerou A Mulher Um Ser Secundário Destinado A Ser O Joguete Da Lubricidade Ou Da Cólera Do Homem Rei Da Criação Fecha Aspas Era Então Toda Uma Corrente De Violência Passando De Pai Para Filho E Uma Violência Decorrente Da Forma Como Esses Homens Viam As Mulheres Como Seres Inferiores Apesar De Todo Seu Sofrimento Cândida Se Recusa A Enfrentar O Julgamento Da Sociedade E Se Separar Do Marido Não Ela Decide Se Manter Nesse Relacionamento De Aparências E Se Submeter A Agressão Do Marido E Passa A Manter Como Uma Forma De Compensação Ela Passa A Manter Uma Relação Extraconjugal Para Piorar Essa Situação Que Já É Péssima A Cândida Começa A Descontar Na Empregada Bá Que Foi A Ama De Leite Da Celeste Ela Desconta Na Ela Mesma Sofre Do Marido Bom Está Montado Aí Um Ambiente Completamente Tóxico E É Nesse Ambiente Que Cresce A Nossa Celeste E Nós Vemos Que Desde Criança Ela Sofre Com As Brigas Dos Pais Sofre Com O Tratamento Que A Mãe Dá A Aba E Sofre Ao Perceber Que A Mãe Tem Um Amante E Nós A Acompanhamos A Medida Que Ela Cresce Que Ela Se Torna A Melhor Aluna Da Classe Que Ela Sofre De Amores Não Correspondidos Que Ela Lê Romances Água Com Açúcar Que Ela Se Apaixona Pelo Romance A Dama Das Camélias Romance De 1848 De Alexandre Dumas Dumas Filho Enfim Várias Coisas Acontecem Na Vida Da Celeste E Aos 16 Anos Depois Que Ela Já Debutou Na Sociedade Já Se Formou No Colégio Celeste Conhece O Médico Arthur Medeiros Um Homem Que Veio De Pernambuco Para Estudar No Rio De Janeiro Se Formou Médico Os Dois Se Conhecem Em Um Baile E Os Dois Se Apaixonam Já Nesse Baile Nós Já Podemos Perceber Que O Arthur Sofre De Um Certo Ciúme Doentio Mas Aqui É Interessante Que Nós Sabemos Que Como Todas As Personagens Da Borna A Celeste Vai Se Casar Mal Mas O Arthur Ele Não É Um Personagem Completamente Mal Nesse Caso Ele Realmente Ama A Celeste Mas Ele Tem Esse Problema Sério Que É Esse Ciúme E Essa Violência Então Nesse Livro Eu Acho Que Já Tem Alguns Personagens Mais Complexos Do Que Nos Livros Anteriores Da Da Borna Bom Nesse Baile Eu Disse A Gente Já Percebe Que O Arthur Tem Esse Ciúme Tem Uma Cena Em Que Ele Dançou Com A Celeste Achou Ótimo Mas Depois Ela Vai Dançar Com Outros Rapazes E Ele Começa Observar A Celeste Enquanto Ela Dança Com Esses Outros Rapazes E Imediatamente Ele Começa A Se Sentir Incomodado Ele Começa A A Aquela Valsinha Era Laciva Demais Quando Ele Dançou Não Tinha Problema Mas Quando Ela Vai Dançar Com Outros Rapazes A Coisa Muda De Figura A Família De Celeste É Contra O Relacionamento Da Garota Com Arthur Mas Celeste Não Lhes Dá Ouvidos Aí Segue Um Modelo De Protagonistas Da Bormann Que Não Ouve Os Pais E Vai Contudo Decide Casar Com Um Homem Errado Ela Continua Se Encontrar Com Arthur Trocar Juras De Amor Eterno E Já Durante O Namoro O Comportamento Ciumento Do Arthur Começa A Ter Efeitos Psicologicamente Nocivos Em Celeste Ela Deixa De Dançar Nas Festas Que Era Uma Coisa Que Ela Adorava Ela Para De Dançar Por Medo De Que O Noivo Ficasse Desapontado Com Ela Vou Citar Um Trecho Abre Aspas Tinha Receio De Falar De Sorrir Se Sentindo Pesar Sobre A Sua Pessoa O Olhar Investigador De Arthur Fecha Aspas E Já Nesse Momento Celeste Começa A Fantasiar Com O Suicídio Os Dois Se Casam Pouco Tempo Depois E A Autora Vai Fazer Uma Descrição Detalhada Da Noite De Núpcias Realmente É Um Desastre A Noite De Núpcias Nessa Noite De Núpcias A Celeste Completamente Ignorante Quanto aos Fatos Da Vida E Sem Ter Uma Ideia Muito Clara Do Que Esperar Nas Núpcias Se Decepciona Com O Fato De Que A Noite De Núpcias É Um Tanto Diferente Do Que Ela Lera Nos Romances Água Com Açúcar Da Sua Mocidade E Aqui Eu Vou Citar Um Trecho Abre Aspas Sonhara Durante Anos Com As Delícias Do Amor Divinizara Nos Devaneios Da Puberdade Realizara O Sonho E Apenas Tivera Um Pesadelo Aflitivo Que Lhe Materializava Brutalmente Todas As Ilusões Da Sua Romântica Imaginação Fecha Aspas A cena É Realmente Deprimente Aqui A autora Faz Uma Crítica Direta Ao Fato De Que As Meninas Eram Mantidas Na Ignorância Quanto Ao Sexo E A Autora Aponta Para A Necessidade De Uma Educação Sexual Para As Mulheres Parem De Ler Romance Água Com Açúcar Deixa Eu Te Mostrar O Que Realmente Acontece As Núpcias São Então Um Verdadeiro Martírio Para Celeste Vou citar Outro Trecho As Núpcias Inspiram Lhe Abre Aspas Coletivamente Profunda Compaixão Contra Todas As Mulheres Casadas Fecha Aspas Após Três Dias De Lua De Mel Fracassada O Arthur Volta Então A Trabalhar Como Médico E Ao Sair De Casa Deixa Com A Esposa O Livro Fisiologia Do Casamento Um Livro De 1850 De Auguste De B Que Era um Livro Usado Na Época Para Que As Mulheres Casadas Pudessem Ter Uma Noção Do Que Era O Sexo De Como Nasciam As Crianças Olha só Ao invés De Conversar Com A Esposa O Cara Deixou O Livro Ali Fala Lê Esse Livro Que Você Está Precisando Se Informar E Esse mesmo Livro É Citado Também Em Outro Romance Da Literatura Brasileira Um Romance Muito Importante Que Trata Na Verdade Sobre Estupro E É Um Livro Angustiante Você Lê E Você Sente Nojo Do Personagem Nojo Da Situação Que É O Livro Anormalista Também De 1893 Livro De Adolfo Caminha Livro Em que Um Homem Mais Velho Estupra A Enteada Era Filha De Pede Para ele Cuidar Da Menina E Aí Ele Vai Faz Isso Na Cena E Esse Livro De Fisiologia Do Casamento De Augusto Debet É Citado Nesse Livro Do Adolfo Caminha Na Cena Em que Uma Amiga Casada Oferece A Amiga Solteira Esse Livro Fisiologia Do Casamento E É Por Meio Desse Livro Que A Amiga Solteira Então Percebe Que Está Grávida Outro Livro É Muito Interessante De Se Ler Sobre A Situação Da Mulher Sobre A Violência Doméstica E No Caso Específico Estupro Bom Voltando Aqui Ao Livro Da Borma O Livro Da Borma Então Dá Um Salto De Alguns Anos Do Futuro Em que O Casamento Da Celeste Já Foi Completamente Envenenado Pelo Ciúme Do Arthur E A Personagem A Princípio Até Tenta Se Resignar Tal Como A Mãe Viver Ali Um Casamento De Aparências Para Não Sofrer O Opróbio Social A Celeste Abandona As Festas Abandona Toda A Vida Social E Procura Refúgio Na Leitura E Chega Até O Ponto De Nutrir Ódio Pelo Marido E De Desejar Que Ele Morra Vou citar Um trecho Abre aspas Às Vezes Alta Noite Só No Seu Grande Leito Chorava De Raiva Sentindo-se Avassalada Por Loucos Desejos E Perseguida Pela Imagem De Algum Homem Resistia Lutava Com Medo Da Queda E Das Fatais Consequências Maldita Carne Maldito Temperamento Fecha aspas A Personagem Já Não Amo Marido Tá Presa Nessa Situação Mas Sente Desejo Né Ela Quer Ter Outros Relacionamentos E Aí Tá Se Debatendo Com Essa Questão Ela Até Se Apaixona Por Outro Rapaz Mas Se Debate Com Essa Questão Moral E Se Recusa A Manter Uma Relação Extraconjugal Porque Ela Viu Isso Acontecer Com A Mãe E Ela Viu Que Não Era Uma Coisa Boa A Situação Só Vai Piorando Até Que Nós Voltamos Então A Cena Inicial Do Romance Em Que Há O Rompimento Do Casamento Nós Saltamos Então Para O Período Posterior A Separação No Qual A Celeste Volta A Frequentar Bailes Volta A Frequentar Sarais E Começa A Colecionar Amantes Então Fala Lá Mudando De Amantes Como Se Muda De Roupa E Ela Mora Nessa Épo Com A Mãe Mas Começa A Ter Uma Relação Cada Vez Mais Conflituosa Com A Mãe Mesma Tinha Tido Uma Relação Extraconjugal Mas É Contra Os Relacionamentos Da Filha Porque Acho Que Tem Tudo Ser Feito Escondido E Aí Tem Uma Sede Em que A Filha Está Saindo Para Uma Festa E A Mãe Pensa Abre Fiel Do Pai E Da Mãe Dizia Baixinho A Consciência Irritando A Ainda Mais Fecha Aspas A Situação De Tensão Da Celeste Com A Mãe Chega A Mãe Quando A Cândida Vê A Filha Na Companhia De Um Rapaz Muito Mais Jovem As Duas Brigam Falam Tudo Que Tinham Que Falar Uma Para Outra A Celeste Sai De Casa Passa A Viver Sozinha Tudo Às Custas Do Ex-marido Porque O ex-marido Continua Pagando Uma Pensão Para Ela Ele Realmente A Ama Mas Ele Sabe Que Não Tem Condições Ele Sabe Que Ele É Muito Ciumento Ele Volta Para Pernambuco Continua Pagando A Pensão E A Celeste Vai Vivendo Essa Vida Sozinha Com Uma Série Diamantes Está Montado O palco Para Um Enredo Tão Novelesco Quanto Os Demais Livros Da Bormann Um Enredo Que É Repleto De Reviravoltas Eu Acho Que Dá Para Perceber Muito Bem O Crescimento Da Autora Pelo Menos Para mim De A Aurélia A Celeste Em Celeste Nós Temos Personagens Mais Complexos Tem Lados Positivos E Negativos Personagens Que Se Auto Enganam No Que Eles Podem E Devem Fazer Nesse Sentido Dos Personagens É Mais Interessante E É Também Um Romance Que Aborda Todos Os Tópicos Tabu Que Foram Abordados Nos Romances Anteriores O Livro Se Destaca Para mim Por Tratar De Forma Bem Crua O Tema Do Abuso Doméstico E Também O Tema Da Hipocrisia Por Detrás Da Instituição Do Casamento Tal Como Entendida Irregulada Naquele Tempo E O Livro Se Destaca Principalmente Aqui Pela Forma Como Celeste Tenta Agir De Maneira Aberta Sobre As Dificuldades Que Ela Encontra No Casamento Então Ela Prefere Ela Escolhe A Desaprovação Social A Continuar Viver A Prisão Que Aquele Casamento Representava Para Ela Outro Ponto De Destaque É A Forma Direta Como O Livro Aborda O Desejo E A Sexualidade Feminina E A Forma Como A Autora Aborda A Condição Da Mulher Separada Na Época E Critica A Duplicidade De Critérios De Julgamento Aplicados A Homens E Mulheres Quando O Assunto Era Sexo Eu Vou Ler Agora O Trecho De Um Artigo Do Crítico Araripe Júnior Ao Romance Lésbia De Délia Para Que Vocês Possam Ter Uma Ideia Da Duplicidade De Critérios E De Expectativas A Que Os Livros Escritos Por Mulheres Naquela Época Estavam Sujeitos O Crítico Parte De Uma Descrição Da Aparência Física Da Autora Para Argumentar Que A Obra Deveria Seduzi-lo Tal Como A Mulher Que A Escreveu É Realmente Um Argumento Assim Terrível O Artigo É Intitulado Retrospecto Literário Do Ano De 1893 E Foi Publicado Em A Semana Vou Ler Aqui Abre Aspas Cabe-me Agora A Ingrata Tarefa De Tratar Do Livro De Uma Senhora Que Por Todos Os Motivos Deveria Merecer Me Complicadíssimas Condescendências A Sua Peregrina Formosura O Encanto De Sua Voz A Vibração Do Seu Olhar A Gentileza Do Seu Sexo Porém Foram Precipitadamente Um Incentivo Para Que Nas Páginas Do Livro Eu Procurasse Insistentemente Alguma Coisa Que Correspondesse A Tanta Graça Física E A Tão Seletos Dotes Naturais Infelizmente Vou Ouvir A Última Página Do Romance Sem Que Um Só Estremecimento Agitasse O Meu Espírito Desprevenido O Seu Romance Está Muito Longe De Produzir A Sensação Desejada E De Excitar Curiosidades Feminis Fecha Aspas Sem Comentários Né Gente Quando Um Homem Não Apenas Pensa Isso Mas Também Externa Esse Pensamento Escreve E Publica Uma Coisa Dessas Ainda Mais Com Esse Ar Condescendente E Superior Sem A Menor Noção Do Ridículo Não Há Mesmo O Que Comentar No Episódio Anterior Do Podcast Nós Discutimos Brevemente A Questão Do Enquadramento De Obras Escritas Por Mulheres Em Um Gênero Literário Considerado Marginal No Caso Do Episódio Anterior Era o Gênero Do Romance Vitoriano Sensacionalista E Nós Abordamos A Forma Como A Ideia De Gênero Literário Em si Atua Como Um Conjunto De Critérios E De Expectativas De Leitura Das Obras Nele Enquadradas Pois Bem De Forma Semelhante A Autora Abordada Naquele Episódio A Luda Brotham A Maria Benedita Borman Também Ousava Tratar De Temas Considerados Impróprios Para A Pena De Uma Mulher E A Pergunta Que Eu Deixo Para Vocês É Saber Então Se A Ideia De Gênero Não Mais O Gênero Literário Mas Gênero Sexual Tal Como Concebida Na Época Em que Borman Escreveu E Publicou Suas Obras Se Essa Ideia Também Atuaria Como Um Conjunto De Critérios E Expectativas De Leitura Das Obras Nele Enquadradas Bom Eu Deixo Essa Pergunta Para Vocês Aí Nessabino Já Mencionado Aqui Na Obra Mulheres Ilustres Do Brasil De 1899 Obra Essa Que Também Foi Republicada Pela Editora Mulheres Em 1996 Pois Bem A Inês Afirma Que Por Ocasião Da Morte De Maria Benedita Borman Vou citar Aqui Abre Aspas Ela Descia Ao Túmulo Obscura Como Qualquer Vulgaridade Sem Os Necrológios Da Imprensa Sem Grinaldas Em Exposição Sem Missa De Requiem Sem Cousa Alguma Enfim Que Simbolizasse Esse Pesar Mundano Fecha Aspas E A Inês Sabino Afirma Que Não Houve Abre Aspas Uma Alma Temperada De Saudade Que Fosse Em Nome Da Arte Ornar O Mármore Do Seu Jazigo Com Um Punhado De Flores Ou Lágrimas No Coração Fecha Aspas A Professora Norma Telles Tem Disponibilizado Em Seu Site Alguns Dos Romances Da Autora Maria Benedita Bormann Para Download Gratuito Em Uma Coleção Chamada Rosas De Leitura Cujo Título Remete A Fala Da Inês Sabino Eu Vou Deixar O Link Para O Site Da Professora No Box De Informação Desse Episódio E Aí Norma Telles Escreve Abre As Flores Que Ame Alhei Para Oferecer Para Délia São Suas Próprias Obras Que Encontrei Pelos Caminhos Da Pesquisa E Reuni Nessa Coleção Rosas De Leitura Fecha Aspas Bom Esse Episódio É Também A Minha Rosa De Leitura A Autora Maria Benedita Bormann É Isso Pessoal Desculpem Pelo Episódio Tão Longo Eu Acho Que É O Episódio Mais Longo Do Podcast Eu Acho Que Eu Me Empolguei Prometo Me Segurar Da Próxima Vez Se Se Vocês Tiverem Algum Comentário Sugestão Crítica Ou Mesmo Pergunta Ou Mesmo Se Quiserem Participar Do Podcast Basta Entrar Em Contato Comigo Por Minhas Redes Sociais Que Estarão Linkadas Nas Show Notes Desse Episódio Eu Sou Arroba Blank Garden No Instagram E Arroba A Blank Garden No Twitter Caso Vocês Ouçam O Podcast Por Meio Do Aplicativo Anchor Vocês Também Têm A Possibilidade De Me Mandar Mensagens De Voz Por Lá Todos Os Links Vocês Encontram No Box De Descrição Desse Episódio E Agora Eu Tenho Uma Pergunta Para Você Que Me Ouviu Por Mais De Uma Hora Quase Uma Hora E Meia Nesse Podcast Você Já Leu Alguma Obra Da Maria Benedita Borman Você Acha Que Ela Merece Ser Lida Quais Aspectos Você Acha Que São Interessantes Na Obra Dela E Por Que Você Acha Que Ela Foi Esquecida É Só Deixar Sua Opinião Ou Comentário Nas Redes Sociais Do Podcast Muito Obrigada Por Terem Escutado Até Aqui Espero Que Tenham Gostado E Até O Próximo Episódio Esse Episódio Foi Escrito Produzido E Apresentado Por Juliana Brina Em Fevereiro De 2020 A Música Tema Foi Baseada Na Peça Odeon Composta Por Ernesto Nazaré Em 1909 E Executada Por Maria Tereza Madeira Tereza 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 Obrigado.